Oi amores, tudo bem com vocês? Meninas e meninos, eu sou a Mari, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E você, Fiote? Sou o Matheus, bem-vindas, meninas e meninos. Isso aí. Gente, hoje nós vamos fazer um vídeo que o Matheus sugeriu. Ele é um vídeo assim, meio atípico, né Matheus? Aí, qual que é a pergunta que nós vamos fazer, Matheus? Meninas e meninos, no final do vídeo, deixa aqui nos comentários o que vocês acham que tem em comum entre todos esses livros que a gente vai citar aqui hoje, viu? Exatamente. Presta atenção, gente. Presta atenção, meninas. Duvido que vocês acertam. Sei lá, Matheus. Duvido. Tá toda. Essas meninas são inteligentes, elas vão acertar, você vai ver. Ó, gente, presta atenção, vamos começar. Olha a capinha aqui. Casamento com o milionário grego. Olha que foto linda, hein, gente? Olha. Muito bonita, gostei. Gostei da capa. Gente, olha o outro. O filho do grego. A capa aqui. Gente, eu era louco. Quando eu penso que eu era apaixonada com isso, eu não acredito. Parece que o menino é outro mundo inteiro. Não. E meninos e meninos, olha a comparação. Qual que é esse livro que você falou, Mari? Que você gostava muito? O filho do grego. O filho do grego. Olha aí pra vocês verem, meninos e meninos. A capa do filho do grego. E olha a capa dos livros que a Mari assiste e lê agora. O pecador. Tudo dark? Eu vou escolher um monte de dark que eu vou pôr pra vocês verem aqui. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse aqui, o filho do grego. A cegonhazinha. Bem em cima. Que tchuca, tchuca. Filhos do amor. A cegonha, gente. Olha lá. Chegando. Próxima. Casamento do grego. Olha o olhar de ousadez desses dois aqui. A mulher. A alcinha da blusinha dela caindo aqui. Toda sensual. Com a camisa desabotoada. Olha pra você ver, gente. Estão assim. Tem uma treliça logo no fundo. Cheiro de flores. Oh, meu Deus. Casamento do grego. Vai mais. Olha esse aqui. Gente. Olha lá. A moça deitada. Uma posição assim, entregue. E ele com a mão na barriga dela. A amante do grego. E ele olhando pro pescoço dela ou pro queixo. Aqui não tá dando a ver direito, não. Oh, meu Deus do céu. Olha o outro. Olha o outro, gente. Olha esse aqui. Romance grego. Olha aqui, gente. Olha. A mulher tá tombando em cima do homem. Olha lá. Ocupou o espaço dele todinho. Ele tá reto e a mulher tombou em cima dele. Você olha lá pra ele. Você der um beijo na Aracai. Olha só. A alegria da velha. Senhora. A jovem senhora. A jovem senhora. Féria amanhã, né? É. Olha o outro título. Gente. Que pomposidade. O grego emplacável. Gente. Olha o homem. Exala a fortuna. Olha a mulher. Parece que tudo aqui, o teto, tudo é feito de ouro, gente. Diamante brilhando no teto. Tá tudo brilhando os diamantes. Olha, gente. Olha essa capa aí. O moço e a moça tá com um laque no cabelo. Nem se vê. O vendaval desmancha. Próxima. Próxima. Próxima dica. Os braços do grego. Olha aqui, ó. Literalmente nos braços do grego. A mulher deitou, largou. Tá largada. Deitada e o homem em cima dela. Cheio de amor pra dar. Que alegria, hein? Olha. O cabelinho dele tombou assim, porque é muito liso. Tombou e caiu na testa dela, olha. O legal é que a joia dela, gente, no pescoço, ela tá deitada, mas a joia continuou reta. E não caiu, não. Ah, tá. Olha, olha. A elegância desse povo. Parece que saíram do salão agora, Tê. Não. A mulher tá na maquiagem. Mano, isso aí é do dia... Tá na escova. Isso aí é do dia a dia, mano. Eles tão normal na sala. Isso é normal, né? É. Olha o outro, gente. A esposa do grego. Olha aqui, ó. Eles tão no cruzeiro, gente. Olha que delícia. O pôr do sol. Aquele amor. A mulher com o vestidinho verde, combinando com o brinquim verde. O moço tá na elegância. É feio. O moço grega é elegante, gente. Olha o próximo, gente. Aqui, ó. Tudo o Matheus tá por na capinha. Precisa desfrutar comigo. Desfrutar, aproveitar. E... E não pode, tá? Um grego cruel. Eita. Gente, esse homem aqui tem cara de cruel mesmo, Tê. Essa costeleta dele aqui, vou contar pra vocês. Tá ridícula. A costeleta dele tá aqui, ó, Tê. Que homem fez, gente. Eu não gostei muito dele, não. Agora, ele tá elegante, bonito. E a mulher tá sentada numa escrivaninha, numa biblioteca. Que isso, mano? Você gosta tanto do Dark, ele é cruel. Esse aqui é o coro dele, Tê. Esse cruel aqui, eu não vou querer, não. Deus me livre. Essa costeleta dele, com esse cabelinho enroladinho, tá medonha, Tê. Deus me livre. Ah, esse aqui. Esse aqui, sim. O meu chefe grego. Esse aqui. O chefe tá ousado, Tê. Ele tá sem camisa, só de calça. E a mulher parece que tá com uma camisola aqui. Esse aí não é qualquer um, não. Ele é o chefe. É o boss. É o boss. Ele é o boss. Esse homem aqui. Eu lembro que na época que eu li esse tipo de romance aqui, eu já era apaixonada com esse homem. Esse homem é bonito demais, gente. Era bonito, agora eu não acho mais, não, Tê. Eu sou mulher de fase, esqueceu. Ah, tá. Ó, gente. Esse aqui, o Matheus não colocou as fotinhas pra me poder comentar as capas com vocês, não. Mas a gente vai pôr as fotos aí, você vai ver, ó. O Conquistador Grego tá aqui. Não sei que capa que é, não. Presente Grego tá aqui. Um Grego Poderoso também tá aqui. O Grego Impiedoso tá aqui. A Mercê do Grego tá aqui. A Vingança do Grego tá aqui. A Amante Inocente do Grego tá aqui. Meninas e meninos. Gente, agora eu vou perguntar pra vocês. O que que é que vocês viram em comum aqui durante esse vídeo, né, Tê? É. O que que foi repetitivo? O que que foi a mesma coisa de sempre? Tem uma palavra aqui, né, Tê? Tem uma palavra aqui que repetiu de ponta a ponta do começo. Se eu for citar as histórias aqui, com esse tópico, né, Matheus? Sim. Que eu coroquei aqui. Eles são nascidos na Grécia? Eles são nascidos na Grécia? O Mari. Eu acho que eu entreguei o O, né, Matheus? Eu acho também. Não é possível. Eles são implacáveis. Todos eles. Todos eles são implacáveis. Então, gente, o que que é que vocês viram em comum nesse vídeo aqui? Deixa aí nos comentários. E meninas, se vocês tiverem ideias de títulos pra esses livros, vocês deixem aqui nos comentários, que eu tenho vários também aqui, ó. Cita aí, Matheus, vai. O Grego Maligno, o Grego Cruel, o Grego Assassino, o Grego Rei, o Grego Cheio. Eu tenho também. O Grego Tarado, o Grego Galinha, o Grego Bandido, o Grego Safado, o Grego Trevoso, o Grego Dark. Tem que ter Grego Dark. O Grego Assassino, o Grego Mafioso, o Grego Libidioso, o Grego Atraente. Gente. É só pegar o Grego e pôr um adjetivo. Agora eu pergunto pra vocês. Gente, desculpa aí, tá? Por favor. Pra época, tudo bem, né? Mas onde tá a criatividade, né, Matheus? Os títulos. Porque hoje, se você não fizer um título que chama atenção, né, Matheus? A pessoa nem olha. Mas esse título chama atenção. Eu acho que seria mais fácil fazer. Igual quando nós começamos o canal, gente. Nossa, nem fala isso. Sabe o que a gente fazia? Ainda bem que Deus teve misericórdia. A gente aprende, né, gente? É. Aqui, eu acho que se elas fizessem assim, Grego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dava a mesma coisa, né? Dava a mesma coisa. Gente, o segredo aqui pra nós, ó, quando nós começamos o canal, você lembra, Matheus? Lembro. Baixinho, só pra vocês, meninas e meninos. A gente não tinha aquela ideia pra colocar título, sabe? A gente colocava, por exemplo, igual esse aqui, dicas de ovo. 1, 2, 1000. E eu colocando. Dicas da Mari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1000. E o legal, meninas e meninos, é que se vocês voltarem aqui no primeiro vídeo, se vocês verem quando a gente começou a mexer, começou a editar, vocês vão ver o tanto de gif que eu repeti. Eu pus o mesmo gif 500 vezes no vídeo só. Gente, eu vou falar com vocês, nós aprendemos tudo sozinhos, mas foi uma luta, gente. E a gente fazia aquelas coisas horrorosas e achava que tava bom. A voz não saía, não tem voz nos vídeos antigos, eu olhei lá, Matheus, ninguém ouve. É só... Parece um rádio transmissor da década de 20. Aí minha voz lá no fundo. E aí, travada, sabe, gente? Eu ficava travada. Oi, amores. Meninos e meninos. Eu sou. Eu sou, amores. Morreram de vergonha de ninguém. Porque só tinha o som. Matheus, tinha que sair da sala. Matheus, sai daqui pra poder gravar. E eu ficava olhando. Eu não conseguia gravar, porque eu ficava olhando pra ver se você tava ouvindo. Oh, meu Deus do céu. Gente, que coisa, né? Como que a gente evolui debaixo da graça de Deus, né? E meninos e meninos, se vocês voltarem lá nos primeiros vídeos, devem ter um lá. Que é o primeiro, a Mari, com muita insistência, ela deletou. Eu deletei. Eu não aguentei. Agora ainda sobrou um, meninos e meninos. Deletei? Que é o negócio de leitores viciados. Deletei. Ah, você deletei? Deletei, não dá. A Mari deletou, meninos e meninos. Mas era tão engraçada. Eu deletei ele também, porque além de você não ouvir nada que eu falava, os gifs que o Matheus põe, ele pôs um gif pro vídeo de 10 minutos, gente. É. Nem eu aguentei assistir. Gente, ó, vou falar com vocês. Muito obrigado, gente. De todo o meu coração, vocês terem suportado, né, Matheus? É. Vocês terem assistido, né, comentado, naqueles vídeos que a gente fez. Gente, gente, gente. A gente, é nessas horas que a gente vê que tem muita gente boa nesse mundo. Fala a verdade. E é mesmo. É, gente. Porque, gente, quando a gente tá conversando, a gente não tem noção nenhuma. Tem não. Né, Matheus? E acha que tá ótimo. E acha que tá ótimo. Ainda fica perguntando. Por que que o canal não estoura meninas e meninos? Porque os vídeos tá tão bons. É triste, gente. Mas é assim mesmo, né, gente? Quando a gente tá conversando, né, Matheus? É. É assim mesmo, né? Ó, o importante, gente, é não desistir. O importante é não desistir. Agora, essas atoras, por exemplo, que pôs grego 1, 2, 3, 4, 5, 6, grego isso, grego aquilo. Agora, elas mudaram o estilo. Eu já tava olhando. Elas escrevem com nomes mais, é... Sem ficar falando... Sem ter grego. Tudo ter grego, sabe, gente? Essa é a parte 1, tem? Agora tem a parte 2 que nós vamos fazer, tá? É, oi. É a parte 2. É o shake, né, Matheus? Vocês tão achando que é só os gregos? Quem tomava? Não. Então, gente, muito obrigada por vocês sempre ter prestigiado a gente. Muito obrigada por vocês terem caminhado com a gente, né, gente? Mesmo quando a gente começou, assim, aquele fiasco, né, Matheus? É. Aquele fiasco. Nós tão consertando, tão melhorando cada dia mais. E, assim, conforme a gente vai, é... Conforme o tempo vai passar, a gente vai melhorando, né? Eu já assisti um filme. O Felipe Neto mesmo mostrou um filme quando ele começou. Você viu, Matheus? Li. Ele não olha pra câmera, não. Ele fica assim, ó. Ele faz a volta, assim, mas ele não olha pra câmera. Você já viu o tempo? Já. Tímido. Não parece nada esse Felipe Neto de hoje. Acostumando, né, com a câmera. É uma pessoa, assim, espontânea, alegre. Uma pessoa que não tem vergonha de nada, franco. Então, ele fazia um vídeo assim, ó. E aí? Vocês? E é assim, né, gente? Todo mundo que começa é assim mesmo. Não pode desistir, né? Continuar. Continuar, né? Então é isso, meninos e meninos. O Matheus tem um recadinho pra vocês, né, Matheus? É isso aí, meninos e meninos. Todas as... Meninos e meninos, todas as autoras que quiserem que o livro de vocês seja divulgado aqui no nosso canal, vá lá no Twitter e twitta pra gente com essa hashtag MariMendesNovosAutores. Usa o link do seu livro na Amazon pra gente ver que a gente vai escolher entre três características, que vai ser o título, a capa e a sinopse, que chama a nossa atenção pra mostrar aqui pra vocês, meninos e meninos. Isso aí. Lembrando, meninos e meninos, que são novos autores e são autoras que a gente não conhece. Então, todas vocês que são autoras que escreveram o livro, manda lá pra gente que a gente vai escolher as melhores. E não desiste, porque se você não for escolher desse mês, no próximo, provavelmente, você vai ser escolhido. Isso aí. Então é isso, meninos e meninos. Aqui, ó, beijinhos e bye-bye. Bye-bye. Acabou? Acabou? Acabou. Não tem mais aqui, ó.